Música Bom dia galerinha O inverno já chegou aqui na Europa Frio danado Vamos agora aqui trabalhar Eu e o nosso amigo Paulo Nosso amigo aí também Diz que já tem visto Meus vídeos lá no Youtube E aí vai sendo aqui A carguinha Que eu falei pra vocês que eu ia mudar ela de jeito Tá com altura Essa daqui tá 4,22 Então vou colocar essa daqui Vou virar ela Vou colocar de ré Vou levantar aqui o picado Vou levantar essa plataforma aqui do picado E vou tentar colocar aquela ali A parte de trás dela De baixo Da rabeira Dessa daqui Beleza? Vou dar um talento nessas caminhonetes agora Positivo galerinha Vamos que vamos Ali vai ser o cargueiro do nosso amigo Paulo É isso aí É isso aí O frio danado Acordei hoje Tá a 9 graus De temperatura Tava frio demais Tava demais O caminhão não queria nem pegar Você tá doido Aí tio Olha só A nova caminhonete da Mercedes Como é que é? Olha o interiorzão dela aqui Ó Câmbio automático Ó a pantalinha aqui Imagem 3D Desde cima da caminhonete Vou fechar a porta Pra você ver aí Mostra tudo que tem do lado Na frente Tudo Aqui é outro nível É nóis Vamos bagunçar um pouco Essas Mercedes Ver se vai colocar ela bem Positivo Vamos lá dar um Rolex Nela Positivo E aí Vai Pode ir mais um pouco E aí vai ver não É isso aí galerinha Olha o acabamento dessa Estou aqui na fronteira da Suíça Aqui Venha ver se eu descarrego isso aqui Muito top O acabamento dela Então galerinha Já demos um talento aqui na carreira Ficou top agora Medimos ali Junto com nosso amigo Paulo Ficou no grau agora a caminhonete Aí vai uma Em cima da outra aqui Vem lá Ficou do jeito Se aqui tivesse poça Bom que está dentro dos 4 metros Não está muito comprido Se tiver Se tiver Questão de 10 centímetros Não vai estar mais Está do tipo agora Positivo galerinha Nosso amigo Paulo está lá Fazendo almoço Preparando já o almoço Então galerinha Vamos ver aí o que o nosso amigo Paulo Está preparando para nós aí de almoço Olha o Paulo E aí Sai o rango ou não sai? Sai o rango Então pega lá o meu forninho Você usa isso aí? Você come um gás do caramba E aí O que você vai brindar para nós aí? Vamos fazer uma pistileta de corpo Olha só Isso aqui é o que? Para um mês todo? Não, isso é que é o almoço Diz que almoço de gordura tem que ter bastante Você está doido Vamos lá pegar o gás Vamos lá Então galerinha Estamos aqui preparando o almoço Nosso cozinheiro aí Debaixo dessa roupa de talibã Está o nosso amigo Paulo E aí vamos Fogãozinho ali Preparando o porco Aqui o outro aqui Preparando o arroz As pedrinhas aqui Estão servindo de mesa para nós Daqui a pouco eu vou pegar minha cadeirinha E é isso aí galerinha Olha lá Vou mostrar o bruto onde que está Olha lá Olha o picape zona aí de encarada aqui Olha Bonita a carga, hein? Aí é É ficha, hein? Rapaz Domingão Vai sendo assim Aqui no Moluse Perto da fronteira da Alemanha Da Suíça Em boas companhias E se não fosse por esse cara aqui O O Paulo Eu ia estar trancado ali no No caminhão Ia passar hoje o dia todo Ou ali no Caio Ficeu Ou dentro do caminhão Ei Paulo Vamos mandar um abraço lá Qual o nome do teu amigo lá? Ronaldo O Ronaldo 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 Portu Vamos mandar um abraço para você aí Meu truto Você que é inscrito aí do canal Convença esse camarada para se inscrever no meu canal também E vamos embora Hihi Então galerinha Ó Almoço pronto de primeira aí, ó Ó o cozinheiro Agora sim, hein? Oh, ficou do tipo, hein? É Aí o cabra é bom, hein? Então galerinha É nóis aqui, ó Comendo aqui no País Ficeu E se você gosta de cair cozinhando para Passando frio aí É para os fracos, né? Não dá não Estava aqui com o nosso amigo Paulo aqui, ó O Silvio comprou um menuzão aí do Caio Ficeu E vamos mandar um abraço aí Vamos comer um franguinho empanado aí É, um franguinho empanado aí, ó Aí é bom demais, gente Bom dia, bom dia, galerinha Acordamos hoje com 3 graus de temperatura Rapaz do sábado pra cá A coisa mudou muito, hein? Hoje é segunda-feira Estamos indo lá para a fronteira da Suíça Ver se nós faz aquele descarrego Das caminhonetes da Mercedes É isso aí, ó Jaquetão Já de boa manhã Para esquentar o corpo Muito frio Vou agora ali lavar a cara Escovar os dentes Estou aqui querendo criar coragem Para ir lá, né? Mas, olha Está difícil, hein? Rapaz, parece que o inverno Chegou agora na Europa, hein? Agora chegou para valer 3 graus de temperatura 3 graus menos E chover, já neva Eu acredito que o mês que vem Nós já estamos vendo neve por aqui Positivo, galerinha? Vão assistindo aí meus vídeos Não esquece de compartilhar Você que está chegando agora Não esquece de se inscrever Não esquece de dar o likezinho aí Que você está ajudando a gente muito Positivo? Vamo que vamo! Então, pessoal Estou aqui na fronteira de base Fronteira da Suíça Estou aqui já uma hora aqui Quer dizer, eu levo já duas horas, né? Em total Uma hora de trânsito Fazendo fila para entrar aqui no estacionamento E agora que eu estou no estacionamento Estou aqui Outra, quase outra hora Parado aqui esperando Para sair uma vaga Para mim poder Colocar o caminhão E ir lá fazer os papéis da alfândega, né? E aí está tudo pintivado aqui Eu estou esperando o tiozinho Que disse que ia sair daqui 5 minutos, né? Estou aqui aguardando Conforme ele sair eu coloco o caminhão E é isso aí Vamos esperar aí Ver o que que vira Positivo? Essa situação Aquele cara ali que está fazendo manobra ali Já faz o quê? A hora que eu estou aqui parar Que ele está dando volta Para mim o segredo é parar Para na frente dos caminhões Eu parei ali do lado esquerdo Agora estou do lado direito Porque esse cara vai sair Para não vir nenhum esperto, né? Bom, o segredo para mim é isso Você para em frente dos caminhões Uma hora eles vão ter que sair Aí você já garantiu a tua vaga Agora você fica dando volta aí Procurando lugar Mais trabalho Mais tempo que você gasta do TACORF Né? De disco E você não resolve nada Então, aí ó Dor de cabeça Que o cara está ali com manobra Para lá e para cá Também não compensa não Vou esperar aqui O tiozinho disse que ia sair Vamos aguardar para ver Então, galerinha Deu merda Resulta que a fronteira Que eu tinha que entrar Era a Alemã A fronteira de base com a Alemanha Que está aqui, ó Dez quilômetros daqui E eu peguei essa fila Tudo esse tempo parado Esperando vaga E tudo para nada E aí é o que deu Agora estou aqui na contramão Tentando sair Porque o parque está todo fechado E aí vamos Vamos ver que hora que eu vou sair daqui Já são oito horas Já levo três horas perdido aqui E aí vamos Ah, é só Jesus aí na causa E o voo aqui é ignorante Agora eu estou na dúvida aqui Aonde que eu vou poder dar a volta Vamos ver Aqui parece que tem uma saída Ai, ai, ai Então, galerinha Aqui vou eu Passando aqui a A França Vamos chegar agora aqui nos aramos Farpar da França Para a Alemanha E do lado direito Está ali a fronteira Da Da Suíça Então, estou contornando aqui Vou passar para o lado alemão Para ir lá Fazer a alfândega Do lado alemão É umas frescuras Que eu vou te dizer Não podia fazer a alfândega Igual Em qualquer fronteira Não É justo naquela lei É umas palhaçadas Que eu vou te dizer E aí não Tudo para perder tempo Né, gente Perdi três horas ali Quase três, né E E agora aqui Vamos ver Quanto tempo que eu vou perder Porque aqui é uma fila danada E essa fronteira aqui Ainda é pior que a outra Cê está doido É tão bonitinho, né A Ford Ela te dá já os papéis Que a alfândega feita Só chega lá Mostra para o cara E passa para dentro Aqui não Aqui as carguinhas da Mercedes Tem que vir aqui Fazer a alfândega Perder o tempo É para acabar com o piquinho do Goiás Vamos embora Vamos ver se nós Chega lá Ainda descarrega Carrega hoje Tem que ter paciência aqui Senão Nós estamos fritos Tem que ter paciência Complicado Alemanha 600 km Cês vão ver que fronteira mais interessante é essa aqui da Alemanha Eu passei aqui, eu acho que faz muitos anos atrás Quando eu tinha o meu caminhão Eu vim carregar uns móveis Pra Valência E irei aqui por essas bandas Sem passeio Passeio por aqui Isso aqui é a fronteira Cês vêem, não tem controle nenhum Pra quem passa do lado do outro nem nada Essa aqui é do lado francês, eu acho que é Agora vou passar a ponte Que é o rio que faz a divisa Entre a França e a Alemanha E no caso da Suíça também A fronteira é no meio do rio Olha, ó Passar o rio Vamos Aí, ó Estamos aí no território francês Chegando no meio Tem o território já Alemão Passado no meio Já entramos na Alemanha Aí é bom demais, né Passar as fronteiras Vem que a Suíça Podia ser daquilo europeia Mas se não tinha toda essa Paiassada de alfândega, né Coditivo, aí, ó De Toste Alemanha Vamos lá Aí, gente Estamos aqui na fronteira Vamos ver Se eu tinha que ter ido ler Transo e NC Importa Vamos ver o que é que diz aqui Vamos ver o que é que diz aqui Vamos ver o que diz a gente assim aqui Bom dia Bom dia Bom dia É... A L.S. É, vamos passar Aqui Aqui Esperar até o parque Não tem vaga no... No parque Aí a tiazinha fica aqui pra... Pra avisar nós Aí vamos ver, ó Gente, tá vendo ali aquele caminhão Sider ali? Naquele... Em cima dele tem um prédio ali Aquele prédio redondo ali É o que me sai aqui nos papéis Nos papéis sai um desenho aqui, ó O prédio redondo Eu acho que é ele mesmo E é lá que nós vamos fazer alfândega no segundo andar É, se tivesse vindo direto aqui Eu tinha perdido menos tempo Tinha economizado aí pelo menos umas duas horas, né A tiazinha tá brava, hein Olha só, gente O bicho vai pegar aí Caramba Não dá pra saber se é homem ou mulher Tá lá gritando com o cara aí pra trás Cê tá doido, gente Essa daqui é que gosta de bater em homem, gente Não é fácil não, hein Sim, senhora Viu, comandante Cê tá doido, agulhacinha brava demais Vamo ver aí A tiazinha disse que aqui na frente tá saindo uma barra Vamo lá É isso mesmo É isso É isso aí, esse carinha aí É, é uma vaga, né Vamo por aqui mesmo Fazer a manobra aqui Tiazinha tava brava, rapaz Me deu até medo Essa aí resolveu bater na renda Nós estamos no prejuízo Rapaz, parece que eu estou ficando ruim de manobra Agora que é do meu lado Eu não estou mandando bem Lá na outra fronteira Que é do lado ao contrário Eu estava mandando até bem Rapaz Agora Vamos a direitar um negócio aqui Vamos naquele prédio redondo Lá para ver a alfândega Vai ficar tudo bonito Positivo, galerinha É nóis Na fronteira da Alemanha Com a fronteira da Suíça Então galerinha É nóis Estamos indo aqui Entrando na Suíça Por fim Total, quanto que você perdeu Tiaguinho para entrar na Suíça Com toda a confusão Eu saí de lá Eu não era cinco e meia Da onde eu estava parado Eu demorei uns vinte minutos para chegar ali na fronteira Aqui não era Então eu vou dizer que cheguei ali às seis Estão às dez Eu perdi quatro horas A brincadeira Se eu estivesse vindo já Para o lugar certo Já era para mim estar descarregando Mas Fazer o que né É vivendo e aprendendo dos erros né Pois vamos embora gente Quantas vezes vocês já me viram passando aqui do lado esquerdo hein É Dessa vez agora nós vamos para dentro Vamos lá Graças a Deus já Já deu tudo certo Já fiz alfândega Já fiz tudo o que tinha que fazer E toda aquela confusão para eles ficarem com todos os papéis Aqueles papéis lá da alfândega eu não estou levando nenhum aqui Não sei quando funciona isso Se a polícia vai parar Mas Vamos para dentro gente Positiva E aí vai sendo aqui do lado direito A cidade de base Vamos que vamos Então galerinha Chegamos aqui Aqui se vê que é uma Especificamente só para casa esse negócio Olha o companheiro aí Chegamos aqui Tem carro da Renault Tudo tipo que é tipo aqui E tem uma exposição ali da Volvo eu acho Tem um Volvo Com as regonhas ali antigos Que eu vi numa vitrina ali Vou ver se depois deixa eu ir lá Depois eu quero ir lá dar uma olhada Rapaz Top demais aqui ó Tem uns carros top aqui E ali tem uns caminhões também topzinhos que eu gosto ali De fazer carga fechada ó Muito top Vamos ver se eu paro aqui mesmo Ó Chegamos Positivo galerinha Então que vamos Fazer o descarregue Olha aqui do lado Companheiro Vou começar o descarrego Então galerinha Eu descarreguei Agora Vamos embora Vamos lá para Molusco Carregar para Madrid Ai 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 Tchau, tchau Tchau, tchau